Eu sou Milena Machado, eu sou Isabela Camargo, eu sou Amanda Klein, eu sou Renata Vianello, eu sou Lidiane Sayuri, eu sou Letícia Levy, eu sou Annelise de Oliveira e essas são as principais manchetes da hora. Agente penitenciário é morto em rebelião na cadeia pública de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Atentados à bomba deixam pelo menos 35 mortos e vários feridos na capital iraquiana, Bagdá. O seguro obrigatório de veículos ficará 11% mais caro em 2007. A justiça concede habeas corpus e o filho de Pelé, o ex-goleiro Edinho, deixa a penitenciária. Governadores eleitos também são empolgados no 1º de janeiro. O mercado financeiro eleva a estimativa de inflação e reduz a projeção para o crescimento da economia neste ano. Band News, 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 a notícia em primeiro lugar.